Começou no fim de semana a vacinação contra a gripe H1N1 em Cuiabá Os postos de saúde, olha, estavam cheios, lotados E a nossa equipe foi conferir de perto essa movimentação Roda o VT Esta exclusiva para os chamados grupos prioritários Recomendados pela Organização Mundial de Saúde São pessoas a partir de 60 anos Crianças de 6 meses a menores de 5 anos Trabalhadores da saúde Povos indígenas, gestantes, funcionários do sistema prisional Mulheres que deram à luz há 45 dias E portadores de doenças crônicas não transmissíveis O dia D da campanha de vacinação neste sábado Na capital do estado contra a gripe H1N1 Abrangeu as 82 unidades básicas de saúde Tanto na zona rural quanto urbana A meta da Secretaria de Saúde do município Era vacinar mais de 121 mil pessoas A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral E é considerada um problema de saúde pública em todo o país Segundo os profissionais da saúde Esta patologia pode levar a complicações graves e ao óbito Especialmente em relação aos grupos de alto risco Para as complicações da infecção viral Como crianças, por exemplo Isso explica a grande demanda nas unidades de saúde no último sábado Muito importante para a saúde A gente ver o crescimento dos filhos Tem uma preocupação a menos Uma preocupação a menos Para deixar prevenido, né? Tinha vacinado antes ou é a primeira vez? Não, já tinha Todos os anos? Todos os anos Agora está protegido Graças a Deus, né? Faça logo Procure logo a unidade de saúde Vacine os seus filhos Você que está aí nessa idade Vacine também É muito importante E você que não está dentro da campanha Que de repente está numa idade Que está fora Procure uma clínica especializada Enfim, arrume uma maneira Porque essa vacina é muito importante E de fato ela é eficaz Eu tomei a vacina no ano passado Não tive nenhum Faz um tempão Alguns anos já Que eu não sei O que é a tal da gripe Mas eu tenho que Todos os anos Repor Fazer a vacinação